Pois é, a gente sabe que o Grêmio está buscando uma vaga ali entre os primeiros. Vem jogando as últimas partidas muito bem, conseguindo resultados. Sabemos que vamos sofrer uma enorme pressão lá dentro, mas eu acho que a gente está numa evolução. Então a gente tem tudo para conseguir um bom resultado, positivo. A ideia é essa, que a gente possa conseguir se livrar dessa pressão que a gente vai sofrer lá. Mas jogando futebol, tomara que a gente possa conseguir um grande resultado que a gente está precisando para a gente pegar confiança novamente e nada melhor que um jogo fora de casa, frente a um grande clube que é o Grêmio.